Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei fome por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o passado pra você Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando pro dentro do carro Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei um copo por você, mais uma vez o meu coração deu perder A culpa é sua, se eu tô aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sozinho, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que sentia, ontem eu era o amor da sua vida E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê, safadão? Hoje eu sou o passado pra você Prana ba-da-da-da Prana ba-da-da-da Prana ba-da-da-da Prana ba-da-da na Prana ba-da-da Prana ba-da-da-da Prana ba-da-da-da-da